Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast, sou o vosso host William Azulay e estamos aqui mais uma vez, mais um dia, mais uma noite, mais uma tarde com vocês. Demorou muito para a nossa vinda, mas o importante é que não chegamos tarde. Exatamente, estamos aqui de novo, estamos aqui para discutir com vocês vários assuntos dessa off-season. Epa, precisávamos também de umas pequenas férias porque acompanhar os playoffs, os watch-alongs e tudo isso não foi fácil. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco, obrigado a todos vocês que apoiaram. Os watch-alongs estavam demais, possas. Muito obrigado, muito obrigado. Epa, mas antes de começar qualquer coisa, Sandi, o Luqueni e André, como é que vocês estão, meus amigos? Ah, para aqui tudo bem, por aí. Estou ouvindo uns rumores que me deixam muito feliz, por isso também está tudo bem aqui. Epa, o Free Agency ainda está por melhorar, mas as melhoras vão chegar. Para quem não sabe, dê as notícias, William. Para quem não sabe, o GOAT de New York, o GOAT, o melhor jogador de New York, Frank, a Selena acabou de sair dos New York Knicks. Isso, isso deixa o Sandi muito triste, muito triste. Ainda não saiu. Breaking news. Ainda tem tempo. O que aconteceu então? O Sandi disse que vai virar o Luqueni. Todas as equipas que o Frank for, ele vai ficar fã. Exatamente, exatamente, exatamente. Só não deram a qualifying offer, depois vão dar, aliás, depois vão dar contrato. Ele vai voltar. Dizeste o que Luqueni. O que aconteceu então? Explica a minha condição. Tinha que estender a qualifying offer para ele ficar restricted free agent, mas eles não estenderam, então vai ser unrestricted free agent. Eles só... Apenas querem, apanhando um contrato mais barato, um combo básico, vai voltar. Quantos times fazem isso? Um combo de times. Será que isso é um time que não tem problema em lhe perder? Dinheiro de first round pick é caro. Ele foi... Ainda mais foi lottery pick. Então, apenas querem dar um contrato mais barato para trazerem outras pessoas, um combo básico. Mas resigning depois no segundo contrato é com base no que tu fazes na liga, não com base no... Não depois de jogar. Mas calma. Mas a gente está indo pelo teu contrato passado, não? Mas calma. Tá bem, já vamos entrar bem. Calma, espera. Já vamos entrar bem. Antes de continuar esse debate, tu que estás a ouvir, esse vosso... Tu que estás a ouvir, esse pequeno debate entre o Sandy e o Luqueni sobre o Gold Frank. Exato. Hoje vamos estar aqui a falar sobre a free agency e também sobre o draft. Off-season é off-season. Temos que estar a falar sobre como é que as equipas vão se reforçar. O que é que podemos esperar da nova época das equipas. Mas como é que as equipas... Agora que temos um novo campeão, já agora parabéns aos Milwaukee Bucks pelo primeiro campeonato após 50 anos, né? 50? Após 50 anos. E, epá, fico feliz por terem ganho esse campeonato. Por não ter sido nem os Nets, nem os Clippers. Epá, consigo viver e dormir bem com isso. Mas, então, agora temos que ver que as equipas vão precisar de reforçar, porque não vão querer deixar que os Milwaukee Bucks façam o back-to-back. Mas antes de tentarmos para essa parte mais complexa e um bocadinho triste para mim, talvez também para o Sandy, mas muito para mim, vamos começar pela parte que me traz um bocadinho mais felicidade nesse episódio e é a parte do draft. Como vocês sabem, na semana passada nós tivemos o draft, tivemos muita emoção. Acho que é uma draft class bastante interessante. Já agora, parabéns ao Numi Asketa, o primeiro português igniense a entrar para a NBA. Muito feliz pelo feito. Desejamos toda sorte a eles. Esperamos um dia contar com ele aqui, para estar a contar um bocadinho a sua história e aprendermos também um bocadinho com ele. Por isso, vocês já sabem, vocês estão a ver esse mambo. Façam tag do homem. Tag, façam tag. Façam chegar esse mambo até ele. Já, já, já. Mas, já. Então, vamos falar das top 10 de uma maneira geral. E depois vamos falar das outras que surpreenderam ligeiramente uns e outros. Porque se ficarmos a falar aqui de todas as picks do draft, esse mambo vai demorar tipo 5 horas. Então, vamos por aí. Então, eu vou aqui ler o top 10 e depois vamos estar aqui a discutir um bocadinho o top 10. Depois cada um vai falar, obviamente, o que achou. Vamos falar dos vencedores e dos perdedores. Vamos falar também das picks que consideramos ser mais interessantes dentro do 2º round e também do 1º round picks. E é por aí. Então, começo este tema por dizer, olha, em primeiro lugar nós temos o Cade Cunningham. O 2º temos o Jalen Green, 3º o Evan Mobley, 4º o Scottie Barnes, 5º o Jalen Suu. Em 6º temos um tipo qualquer, em 7º temos o Jonathan Cuminga, 8º temos o irmão do Mo Wagner, Franz Wagner, espero que seja o Wagner bom. Em 9º temos o Davion Mitchell, uau, Kingsfield é o nosso gol. Luke Walton, for the win. E depois em 10º temos o Zaire Williams. Zaire, Zaire, Zaire. E então, este é o nosso top 10 deste ano. O que é que vocês acham? Eu acho que o jogo de Jurex Traff não está ruim, eu acho que o Lírio. Eu acho que, principalmente o que está no top 10, acho que todos escolheram os jogadores que querem escolher. Eu estou bem curioso para ver, principalmente o No.1 pick, supostamente do que eu estava a ouvir dos comentadores, ele não tem nenhuma weakness, supostamente, está ainda de experiência. Quero ver se ele está, se a análise deles é mesmo correta. Mas eu gostei do que eu ouvi dele até agora. Antes de começarmos a dar aqui a nossa opinião sobre o Cade, só quero fazer aqui, qual é que vocês acham que há as odds de o Cade ser o jogador esse ano que o Sandeo vai hate? Porque ele vai dropter e o Sandeo vai dizer não, mas teve dois turnovers, está muito mal. Eu acho que o Sandeo não vai gostar muito do Cade. Não tem razão para hate o Cade. O ano passado, eu dei ligeiro hate no Lamello, só porque não foi a pena que eu escolhi para ser o Rookie of the Year, mas... Oh, ele admite! Mas, não, eu sempre... Obrigado. Sempre gostei do Lamello, Ball Family, etc. Quem está entre nós no chat, sempre falei, sempre viu o show de Ball in the Family, não sei o que. Gosto dos miúdos. O Lonzo, epá, costumo gozar só com o William, porque, epá... Não, Lonzo, não venha aqui, por favor, deixei o meu miúdo. Só porque o William gosta de exagerar, mas, em geral, Lamello, Lonzo, Gelo, são todos... Gosto deles todos. Mas, apesar que o Lamello é um pouco overrated pela mídia. Um pouco, não muito, mas ele não deixa de ser um bom jogador. O Cade está numa equipa podre, não quero saber do que ele faz. Mas, não tem razão para ir hate nesse momento. Único que, se calhar, vai ter uma... Vou ver de uma maneira interessante, vai ser o Jalen Suggs. Jalen Suggs, também vai hate. São os dois que são dos curiosos. Não, o Cade não. A minha pergunta é, o Cade, o que que tu vês, tipo, o que que tu achas que no jogo do Cade pode lhe condicionar um bocadinho? O Cade tem uma coisa que o Luca também tem, que é... Eles dois jogam de uma maneira mais controlada, são mais lentos, em geral. O Cade é um pouco lento, não demonstra o mesmo atletismo que muitos jogadores americanos. E isso é uma coisa que, chegando na NBA, pode lhe afetar de forma grave. O Luca é um jogador extremamente skilled, em português, não sei qual é a palavra, dotado, habilidoso, talentoso. E é por isso que ele consegue se safar na velocidade dele e saber mudar de velocidade e coisas do género. O Cade, ele tem-se apoiado muito no tamanho dele para a posição e também na habilidade dele de fazer certos lançamentos. Mas, chegando na NBA, eu acho que é muito mais fácil de lhe defender na velocidade que ele joga. E preocupa-me um pouco, sabe, ver se ele vai conseguir fazer esse estilo de jogo dele mesmo. Apesar que ele parece ser um jogador que tem tudo, completo, que lança, passa bem, etc. Tem boa visão de jogo, é inteligente. Eu acho que preocupa um bocado saber se ele vai conseguir jogar da mesma maneira que ele jogava no college, na NBA. E se vai conseguir se adaptar mesmo. Eu acho que é um safe pick. O Kenny Bambi e André Ferreira. Eu acho que ele dá uma safe pick, como o Sanyu disse. Tem todos os fatores que tu queres no teu ball handler de hoje em dia, ele tem. Ele é um bocado como o Luka, que tem visão de jogo. Eu diria que é um melhor churro que o Luka. Não que não seja muito difícil, né? Especialmente na regular season. Depois, claro, o Luka até lançou melhor, mas... André, a falar de um ponto negativo do Luka. Aleluia! Aleluia! O Cade consegue lançar off the dribble, que eu acho que é uma coisa muito importante no pick and roll ball handler. Se conseguires lançar triples off dribble, pões tempo para a defesa, second guess, será que ele vai lançar só, será que ele vai lançar só, será que... E pronto, adiciona uma outra dimensão ao teu pick and roll. É um jogador que, se calhar mesmo, a única preocupação que eu tenho é isso que o Sanyu disse, que ele não é muito atlético. E a não ser que ele seja como o Luka, que, pronto, ele pode... pode struggle um bocado assim. Mas, depois, ele também é 6'8", 6'7", então, também pode compensar, se calhar, com o tamanho, desenvolver um outro tipo de jogo. Acho que, também, em termos defensivamente, eu não sei se no college, vou ser sincero, não sei se ele demonstrou muito ou não, portanto, defensivamente, não sei. Mas ele é alto, parece-me ter bom in-spend, por isso, em princípio, tem as tools para ser bom defesa. Se vai ser ou não, agora já é como... Mas, é uma safe pick. O teu moderno ball handler, que tu queres alto, lança triples, lança triples off the dribble, tem boa visão de jogo, sabe, run on pick and roll. Eu continuo a ver, ele também era o líder da equipa no college, que eu acho que é muito importante ter já essa responsabilidade. E, epá, acho que é uma safe pick. Se bem que, um dos jogadores que eu acho que tem muito potencial nesse draft, e que, se calhar, devia ter sido escolhido pelos Rockets, é mesmo o Evan Mobley. Mas, eu não faria muito entender, mas caso, o Mobley, quando tu tens o Christian Wood, não? Quando tu tens essas piques, assim, altas, eu acho que tu nunca, nunca deves escolher a pensar... Acho que dava um pouco pra querer jogar em... Mas, eu nunca devo mesmo. Mas, você não escolhe, você não escolhe um power forward, sobre um guard. Ah, sim e não. Principalmente se for em top. O guard é... Top 2, o guard que jogou na G League, que supostamente é mais profissional, que lançou quase 40% numa ligação idêntica, não, igual mesmo, da NBA. Ele é bom. Jalen Green. Epá, eu não sei, porque eu acho que o protótipo de jogadores como Jalen Green, não sei. Faz-me lembrar um bocado desse jogador que o Lucanico tem atrás, que é o Zeke Lavigne, também. Não sei. Ou o John, ou o John, ou o John, John, John fraco. Hum? Ah. É. Então, epá, não sei, se calhar por isso que eu tô um bocado... Orr no teu... Zeke Lavigne é melhor que o John Wall. Isso, pode falar com todos os dentes da tua boca. Zeke Lavigne é melhor que o John Wall. Isso aí nem sequer é controverso. Eu acho que o Jalen Green está numa boa posição para fazer alguma coisa. Quais foram as outras piques dele? O Jacob, que boa gente gosta dele, não sei o que é que ele faz. O Usman Garuba, não sei. Não gostei muito das highlights dele, mas, no entanto, tem o tal John Wall na equipa, que tá lá para distribuir. Tem o Christian Wood, bom jogador. Tem o... O Jalen Green vai estar numa posição ligeiramente mais relaxada e mais free para poder tentar coisas novas. Tá também o... O Jalen Green e Kevin Porter Jr. a lutar por shots no jogo. Quero relembrar... Quero relembrar o que Kevin Porter Jr. disse há uns dias atrás ou umas semanas atrás que ele é um point guard. Por isso, epá, agora já não sei como é que vai funcionar aí. Pois... É que... Pois, agora que falaste isso... Eu acho que os Rockets vão tentar livrar-se do contrato do John Wall. Pá... Pá... Boa sorte, é? Se quiser, empá, se vão pagar as coisas, se vão tipo stress-se, canto-se, é capta, não... Não, isso não vão fazer, isso é... A cena é que o Essebrook e o Chris Paul, mesmo tendo um contrato terrível, eles ainda são, pelo menos, bons jogadores de basquete. E o Essebrook tem muitos problemas e não sei o quê, mas, empá... Ele não está de lesão. Calma, esse ano ele vai jogar melhor. Há quanto tempo é que ele já está vindo de lesão? Já tem, tipo, três anos lesionado. Nesse exato momento. Nesse exato momento, o Bridges... É, fazê-se aí. Ó, pra tu ver como é que a situação está, o Bridges dos Hornets é melhor que o John Wall nesse momento. Pá... Deixa, 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 espera, vai ser lá. Não, Luqueni, Luqueni, Luqueni. Luqueni, Luqueni, Luqueni. Ouve bem o que eu estou a dizer. O Bridges dos Hornets é melhor do que o John Wall. Luqueni, ó, vou dizer de novo. É tão interessante. O Bridges dos Hornets é melhor que o John Wall. Não, Luqueni. Não, Luqueni. Não, Luqueni. Não, Luqueni. Não, Luqueni. Ele mesmo precisa ser de tempo. Tempo? Tempo de quem mais? Tempo dele acabou. Eu acho que o John Wall devia só relaxar e se pôr numa posição tipo o Chris Paul. Ficar a criar pôs putos. Ele até tem boa visão de jogo, é bom passador e etc. Ele tem boa visão de jogo e fora de jogo. O problema é que o John Wall dependia muito da velocidade dele e do atletismo dele. é um jogador que, três leisões seguidas, teve duas graves e esse último ano, teve um boi de tempo lesionado, o in and out e não sei o quê. Eu não confio nele para ficar healthy. E nem confio nele para ter o mesmo atletismo que ele tinha antes. E acho que isso vai afetar bastante o playmaking dele, mas também vamos ver. Quando ele formular com o Bridges, eu vou achar um bom jogador. Até lá, um jogador para o Gilly. No entanto... Eu vou falar agora, mas eu, de um modo geral, tive uma carreira muito melhor da Tiof. Eu acho que agora estou a comparar. Mas falando aqui... Agora estás a ser Kendrick Perkins, que estás a comparar a carreira do Giannis com a carreira do KD. Não, se tu estivesse a falar uma coisa assim, imagina que fosse um jogador que tu gostas. E teve talvez essa lesão, tu és falar isso. Então, o Kobe quando deu cabo do Aquiles. Um certo, certo, os jogadores eram melhores do que ele, normal. Então... Mas você está a desrespeitar como se o outro nunca fez nada. Mas o Kobe ganhou o anel. O John Wayne ganhou o nome dele no strip club. A carreira de um jogador não é só o anel toda hora. É que? É ter fama fora do campo? Se ele teve boas performances, boas seasons, tem que respeitar isso também. Mas foram quantas? Duas, três? Não foi muito mais do que isso também. Sim, duas, três? Ele teve várias seasons. Não, também não fala já que o John Wall era já o indivíduo que fez sete temporadas já em condições... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Também não importa tanto. Também não é para tanto. Tu consegues me dizer, se calhar três, quatro super seasons dele. Não mais que isso. O que é isso? A minha cena é, eu queria saber, vocês têm duas perguntas desse top 2, a primeira é, André, achas que o Kate Cunningham, e essa tem que ser o André, porque o André estava falando sobre isso ainda há tempos, achas que a principal arma do Kate Cunningham pode ser o pick and roll e porquê? E poderia explicar porquê que o pick and roll no Kate Cunningham serve muito bem? Então, vamos ver o que é que o pick and roll consiste, o teu jogador faz um screen e tu tens mais ou menos espaço, quando o pick and roll acontece toda vez tem duas opções, três mais ou menos, pode go under, que isso normalmente faz-se quando o jogador não é um bom lançador e tu podes dar um certo espaço para ele lançar triplo, que é o que tu farias com o John Wall, com, sei lá agora assim, com o Rondo, etc. Depois tem jogadores como o Stephen Curry, Damon Miller, que tu não podes go under, quando não podes go under, tens que go over, tens de tentar passar o screen, muitas vezes isso leva a faltas. Mas, pronto, nessa categoria o jogador tem que conseguir lançar off the dribble, ou seja, tem que conseguir tá driblar, parar e lançar e não ser só catch and shoot como alguns jogadores. E o Kate mostrou que consegue fazer isso no college, então só aí tu já tens uma dimensão completamente diferente ao teu pick and roll. Depois tens a opção que é switch, em que o teu, normalmente é o big man, pode fazer switch contra o Kate Cunningham. Agora a questão vai ser se o Kate consegue fazer as equipas pagar por ele, por trocarem ou não. Aí já depende também um bocado, mas só tem já esses dois fatores de poder, poder go, ninguém pode go under, e ele já ter a mesma visão que ele tem e que mostrou no college. Acho que é um daqueles jogadores, nós também tivemos a falar há um tempo, que há jogadores que simplesmente têm uma visão de jogo diferente. Tão Luka, Jokic, LeBron, Lamello, Rondo, que parece às vezes que o cérebro deles funciona de maneira diferente e que os passos são naturais para eles, do que uma pessoa como, por exemplo, o Westbrook, que embora tenha muitas assistências todos os anos, eu não sinto que seja, não tem esse tipo de visão que eu estou a falar, por isso é que eu não considero um great passer. Então já é isso, acho que o Kate tem essa visão, por isso tem muito potencial para ser um grande jogador no pick and roll. Agora só resta ver se ele é o Atlético o suficiente para conseguir ultrapassar pessoas na velocidade ou ultrapassar Big Man na velocidade. Agora. É o Atlético o suficiente para não precisar de passar, é só o teu miss mais perfeito para conseguir lançar, não é? Então, normalmente, quando estás no pick and roll, se estás com um big guy e tudo, o Mopata às vezes vai ser mais rápido do que ele, então podes ir para o sexto. Se irás continuar com um guard, se estás já com um point guard, as chances dele ser succeed também são baixas. Então, se terás um momento... A minha outra pergunta... O quê? A minha outra pergunta era... A isso aí já vocês podem responder. Vocês acham que o Jalen Green deveria ser a first pick em vez do Kate Cunningham? Hum, não. Acho que o Pistons... Olhando agora, olhando agora para os jogadores. Acho que... Não acham que o Jalen Green está mais preparado que o Kate para a liga? Eu sinto que está mais preparado e eu sinto que o Kate... Normalmente, isso seria uma coisa mínima, certo? Ele só ter uma fraqueza, basicamente. Mas eu sinto que é uma coisa que pode lhe debilitar muito na NBA, porque ele não ter a mesma velocidade. Especialmente os jogadores americanos gostam de se focar muito no atleticismo e levar pessoas no drible e coisas do género. Eu sinto que isso é uma coisa que pode ser muito debilitante e pode lhe tirar da mentalidade atacante muito facilmente. E... E é só por isso que eu teria certas dúvidas do Kate. Apenas por causa disso. O resto do estilo de jogo e etc. E capacidades... Parece que está tudo bem, mas ele não ter o atleticismo. E mesmo as handles... As handles em geral para levar uma pessoa no drible... É o que me preocupa e que se calhar me faria escolher o Jalen Green. Mas... Não acho que escolher o Kaden primeiro é algo assim tão alarmante. Não, Sali, eu tomo a pergunta para ti. Tu achas que o Kaden é inteligente? Ele tem um IQ alto? Epa, em termos de basquete... Eu acho que ele tem. Então... E achas que a altura e a inteligência não compensa a velocidade? Não necessariamente, porque... Eu percebo o que poderias dizer. Mas isso depende também do tipo de defesa que tu já viste e que tu tiveste que enfrentar. A defesa da NBA que ele vai apanhar é uma coisa completamente diferente. Se calhar pode demorar um pouco para adaptar. Ou pode ser algo muito rápido. Mas eu acho que... Ele... Saber usar as tools dele na NBA vai ser uma coisa que não vai ser fácil logo no início. Portanto, estou indo um pouco preocupado nesse sentido. Então, estás a... Só para... Só para ver o principal, eu estava a raciocínio. Estava a dizer que isso vai ser um problema agora ou durante a carreira dele todo? Pelo menos agora. 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 Acho que ele está a dizer agora. É. É difícil para eles isso. Eu acho que ele é inteligente. Ele consegue ajustar isso. De usar a altura dele como vantagem. Eu acho que isso é a coisa mais importante dele aprender. Saber usar a altura como vantagem. E... É por aí. Porque ele já tem... Ele sabe... Ele lança bem. Tem uma boa stroke. E tem a inteligência. De saber passar... Sabe passar a bola e etc. Ah... Apenas tem que saber adaptar o estilo de jogo dele. Mas... Não acho que... Ele é capaz de struggle um pouco no início. Com... Vendo novas defesas com jogadores que... Que já lidaram com tudo e mais alguma coisa. E... Lucani... André... Qual é o teu ponto? É o que eu estava a dizer. Acho que o KD é a safe pick aqui. O Jalen Green... Acho que o floor do KD é muito alto. Acho que é mais alto que o do... Achas que o Jalen é... Não. O KD é mais jogador que o... Que o Jalen em termos de pacote. Achas que é mais completo? Eu acho... Eu acho que ele é mais safe. O floor dele, por exemplo... No pior dos cenários... Eu acho que o KD vai ser um jogador muito bom. Enquanto que eu acho que... Vai ser um jogador melhor... Do que o pior caso que seja o Jalen Green. Está a ver? Então, eu acho que só aí... Já tem... Especialmente uma equipa como Detroit... Que não tem... Não tem nenhum primary ballhunter. Precisa mesmo de um ballhandler. O KD é o ballhunter que tu... Que tu precisas dos dias de hoje. E eu acho que o risco é muito, muito menor... Que o KD do que o Jalen Green. Jalen Green também mostrou muita coisa... Obviamente na G League. Eu acho que... Também vai ser um grande jogador. Mas... Não o vês... Epá... Tu não vês muito esse... Esse tipo de... De guards assim... A ganharem... Championships. Não sei. Mas também isso é coisas que podem mudar com o passar do tempo. Portanto, tinhas o Kobe. E os jogadores assim... Mas... Esse tipo assim de scoring... Scoring tools. Não sei. Assim... A pensar... Nos últimos anos... Não consigo ver... Grandes jogadores... Epa... O James Harden se calhar. Mas... Mas já. Que também acabou por nunca ganhar... Nunca ganhar nada. Então... Mas já. Mas diz lá tu Willen... Porque eu acho que nós todos... Concordamos um pouco... Que não é assim tão... Coiso a... A escolha do... Do Cade Mostoz... A dizer que achas que o Jalen Green era suposto de ser o... Número 1 pick. Epa... Mas isso é uma escolha pessoal. Eu acho que... Eu pelo menos simpatizei mais com o jogador. Porque eu acho que o jogador... Está mais preparado... Para a competição profissional. Eu acho que... Epa... Isso... Isso para mim conta muito. Jogar na college... É só mesmo... Teres o nome da college... O marketing... Essa coisa toda. Mas jogar... Jogar... Nós temos visto que... Tipo... Últimamente... Os jogadores na college... Sentem-se tão à vontade... Mas depois chegam na... Na liga... Têm dificuldades de adaptação. Tipo... Por exemplo... Uma pessoa que me diz... Hoje já percebo isso melhor... Porque até estávamos a ter essa discussão há tempos... Sobre a linha de 3... A in-off... E eu depois também... Fazer uma investigação... Mais... Mais aprofundada também... Sobre os miúdos da college... E depois eu realmente... Também me apercebi que... O facto da linha de 3... Da college... Ser diferente da NBA... O fator quando tu entras para a NBA... E dizem... Ah não... Ele é um bom lançador... É um bocadinho subjetivo... Estás a ver... O que eu quero dizer com isso é... A college nunca te dá... Um relatório... Fiável... Ao ponto de tu dizer... Essa pique... Vale a pena... Se tu fores a ver... Jogadores que normalmente vêm... De competições já profissionais... Normalmente apresentam melhores resultados... Campazo... O... O... Luca... Agora... Estás a ver o... 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 Lamelo... Não podes comparar com pessoas tipo... Campazo... Pessoas tipo Campazo... Já tem anos e anos de experiência... Eu só estou a dizer... Não... Eu só estou a dizer... Tipo... Que a... Ser pro... Para estar melhor... Ser pro... E ajuda... E eu acho que nesse aspecto... O Jalen Green tem... Uma vantagem... Sobre o... Sobre o Cade... Estás a ver... E... Isso pra mim conta muito... Mas... É aquilo... É uma escolha pessoal... Não é dizer que eu não gosto do Cade... Não... 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 Mas agora... Se tu não achas que o Cade é número um... Quer dizer que tu testas o Cade... E que ele... Acho que ele nunca vai ser bom jogador... Não... Não... Acho que os Cavs não precisavam do Evan Mobley... Acho que... Acho que é uma equipa que... Só se perdeu Jared Allen... Mas... Acho que não fez muito sentido... Irem buscar... Porque já tem muitos Bigs... Não tem nada... Tem quem? Não... Na época passada... Não... Mas calma... Mas perderam... Tá bem... Mas eu estou a falar em função da época passada... Eu não sei se ficaram free agents... Tem só Jared Allen... É sim... É o que eu estou a dizer... Jared Allen é free agent... É? É... É o que eu estava a dizer no grupo no outro dia... Jogadores como o Jared Allen... Como... Como sei lá... Quem é que nós estávamos a falar no outro dia também... Cole Anthony... Acho que era, né? E era Cole Anthony... O Markel Fultz... Não... Esse não é o tipo de jogador... Se tu tens uma... Uma... Eu diria uma top... Top 7 pick... Ou vá... Top 5 até... No máximo... Tu nunca te deves preocupar com o fit... Porque... Provavelmente... Tirando o caso dos Warriors... Por exemplo... Tu não precisas te preocupar com o fit... Porquê? Porque... Desses jogadores que tu está a escolher... Vamos lá ver... Vocês acham... Que... O Jared Allen tem assim... Tanto potencial... Para ser um grande jogador... Ou vocês acham que nós já sabemos mais ou menos... O tipo de jogador que o Jared Allen vai ser... Acho que ele já chegou ao pico dele... Não... Pico não sei... Mas pelo menos já sabes... Tens assim uma ideia mais ou menos... Ele não vai ser o style... Vai ser no máximo... No máximo... Tipo... O Google Play... Yeah... Então... Eu acho que tipo... Não podes pensar não... Pô... Não vou fazer draft do... Do Evan Mobley... Porque... Porque já tem aqui o... Já tem o Jared Allen... Porque... É pá... Daqui a uns anos... O Jared Allen também pode sair... Pode... E o Evan Mobley... É pá... Pelo que eu ouvi... E pelo que eu também ouvi outras pessoas a descreverem... Eu acho que ele é um produtor que tem muito talento... William, William... Estou a esquecer... Num... Estou a esquecer do comentário do... Draft 84... O que é que eu disse? O que é que tu estava a falar? Se não te lembras... Vou-te relembrar... O Rakim Alajuan... Era... Foi o nome ao pico de todo mundo... Como eu estava com isso... Mas o segundo pico... Eu já tinha um Clyde Drex... Me perguntaram... Me falaram... Por que é que não fizeste draft do Michael Jordan? Já tem um Clyde Drex... Eles falaram... Já joga o... Já... Já que tu cai... Do Michael Jordan... Ele joga como o centro... Ou qualquer coisa assim... Basicamente isso não interessa... Depois não aconteceu... Ele acabou aí... Pusca-bulls... E aconteceu... Não aconteceu... Foram buscar um beat... Depois nem durou... Quase tempo... Não na Liga... Eu sou da opinião... Que... Se tu tens assim... Top 5... Depende também... Da equipa que tens... Obviamente... Mas tu deves... Sempre escolher... O melhor jogador... Tipo... 99% das vezes... Todas essas equipas... Escolheram... Agora tipo... Ah não... Não vou escolher o Jalen Green... Porque tem o Kevin Porter Jr... Não... Escolhe mesmo o Jalen Green... Ele provavelmente... É o segundo melhor jogador... Desciderá... Mas... Vais pensar... Disso... Mas para ti... Tu escolherias o Evan Mobley... Primeiro do que o Jalen Green... Sendo que os Rockets... Eu acho que... Ele pode vir a ser... Um melhor jogador... Ele pode vir a ser... Um dos principais postos... Porque nós temos isto... É pá... Era o que vocês estavam falando... O outro dia... É um bocado verdade... Que os últimos campeonatos... Que se tem ganho... Tem tido muita influência... De Bigs... Tivemos os Lakers... Tivemos os Bucks... Mesmo chance... Para chegarem onde chegaram... Teve que ser com... Com a performance... Do... Do Eitan... Com... Da Marginal... Da equipa... Teve três boas séries... Só reclamar de uma... Um jogo tão bem... Ganta triângulo... Gajo... E essas equipas assim... Depois temos... Tens o Embiid... Tens outros... O Jokic... Tu... Precidas ter... Um posto competente... Pelo menos... E... Eu acho que... O que ele demonstrou... Tem muito potencial... Agora vamos dizer... Ah claro... Ele é um bocado fininho ainda... Provavelmente... Não vai conseguir criar... O seu próprio... O seu próprio shot... Mas... Se vocês virem... A maior parte desses... Big Bands... Que entram... Que entram na Liga... Entram fininhos... Mesmo o Chris Boss... Quando entrou... Que é uma comparação... Que eu tenho visto... O Bue... Também era bem fininho... Acabou por... O Chris Boss... Nunca ficou propriamente grosso... Mas... Ganhas tempo... Uma massa muscular... A massa... Em termos de massa... Sim... O Ianis é o maior exemplo... Claro... Não é? Anthony Davis... Anthony Davis também... Era Buefininho... Quando saiu do college... E é pá... Acho que isso aí... Hum... Não é? Ok... Não é? Não. 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 Não pare bem como... Não. Tipo... Ovo, você fala de uma maneira objetiva, não fala do meu jogador, não. É muito bem quanto a Davis se comparar, é por isso que ele não quer ser Senna. Tem poste que vão tirar do caminho, não tem força suficiente. Eu acho que na liga tu só tens cinco postes grandes, o resto é banana também. Se fores a ver, só tens cinco postes grandes. Embiid, mas quem? Yokit. Mas o Yokit fisicamente não é assim tão... Supostamente tivesse o Drummer, mas ele não fez assim tão bem. Drummer. Mas ele é grande, ele é grande. Moving on. Vamos só seguir com o episódio, vamos só seguir com o episódio. Mas é... Eu acho que ele tem muito potencial, resumindo e concluindo, que daqui a uns anos ele pode vir a ser o segundo melhor desse draft. André, o Lucan e... Não, no top 3 tem sempre esse potencial, né? Há tempos do Drummer em que o terceiro jogador pode ser o segundo como o melhor jogador do Drummer. Então... Sim, eu acho que... Eu até gostei um pouco da comparação que fizeram com o Peace Bosch. Que mostra que é um jogador que dá pra... Consegue jogar não só debaixo do sexto, como também... Consegue lançar um pouco. Eu acho que ele tem um tempo, tem. Se vai passar uma estrela. Vai, fala. Lembrar, só queria adicionar... Podes continuar, só queria adicionar que ele é o jogador que vem pra... Para o... Para o draft. Com... Com... Com prêmios de reconhecimento. Melhor jogador do ano. Melhor defesa do ano. Melhor rookie do ano. Pac-12. Pra quem acompanha sabe o que é o Pac-12. E depois... Tu falaste uma coisa aí do lançar. É pá, é assim. Eu não sei se vocês viram... Alguns vídeos dele. Eu não acompanhei o homem assim tanto. Mas ouvi depois muitos scout reports. Porque estávamos a fazer... Episódios dos jogadores antes do draft. Vão assistir a cena. Dentro da nossa página. E é pá, deixem lá o like. Partirem, whatever. E é uma cena que o Shaq falou. Eu tinha que trazer aqui no episódio porque é bom. Porque vocês também sabem do que eu estou a falar. Uma coisa que o Shaq falou e faz-me confusão nos... Nos jogadores de hoje, grandes, bigs. Não tem post moves, não. Não tem post moves, não. Não tem post moves, não. É assim. Eu me pergunto. Como é que tu és um big? E o teu treinador não te... Treinador quer da high school, quer da college. Dá-te bases de post moves. Não tem. Sim. O país também tem um pouco de preferência do jogador, né? Mas não. Mas é uma tendência. Tu estás a ver? É uma tendência, bro. Sim. O estilo que se usa hoje em dia também... É muito longe de post moves e de... Não sei. Eu acho que post moves em geral... Não tens muitos jogadores que tenham... Que sejam eficientes assim no post moves. Eu diria que tens o... O Embiid. O Embiid e o Jokic. São os únicos dois na liga atualmente. Que se eles pegam... Pegam a bola num post up, tu ficas ok, não. É... Ficas com medo. Mas outros jogadores... Obrigado. Obrigado por esqueceres o meu outro jogador. Muito obrigado. Vejo que é um problema pessoal. Qual é o outro jogador? O Drum? Ele não, também são. Ele sabe mesmo quem é que eu estou a falar. O AD. Tipo, mas o AD. O quê? O AD para mim é mais... 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 Se calhar porque o AD não é tão físico. Como os outros dois que eu estava a falar. E muitas vezes o post up dele passa mais por... Tipo, no elbow e pull up jumpers. Que é para... Que é mais... E mesmo quando é pull up jumpers. Normalmente é a conseguir... Acelerar e passar pelo outro big man. Coisa assim do género. É isso que eu sou mais o AD. Enquanto os outros dois. Ok. É lícito. É lícito. É mais... É mais o tradicional. Tipo... É lícito. Mostras para o sexto e... Back you down. Mas... É isso. É lícito. Epá, eu não sei. Porque depois tu vês... Tu vês jogadores tipo o Giannis, por exemplo. Que também tentou usar um bocado o post up. E que usou até bem nesses playoffs, eu diria. Mas o que acaba por acontecer muitas vezes é tipo... Tu vais ser double team. E se tu fores double team. Se esse jogador tá a fazer o post up. Não for bom a passar. Já perdeste teu tempo. Tu vai sair aí uma jogada má. Vai não sei o que. E epá, acho que as equipas também... Taca a bola na cara do outro jogador. Depois tem boi de faltas ofensivas. Nos post ups. E não sei o que. Epá, não sei. Mas... Também concordo que... Parece que... Mudou muito. Já tá muito para um lado. Que não há post ups nenhum. Nenhum jogador faz post ups. Acho que... Deve sempre haver um bocado da presença. Mas... Achá que tem um bocado de razão aí. O que é que tu achas? Mas tu achas que... Não tendo esse pacote. Influencia na escolha dele. Ou achas que é algo que se pode trabalhar. Não... 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 Não limita o sucesso dele. Ah... Epá. Acho que pode limitar um pouco. Porque... Sabes que um post... Um post... Que faz post up basicamente. Visivelmente agora. Que já não sabem defender assim tão bem. Quanto... Quanto menos tu usa alguma coisa... Menos... As pessoas se adaptam a defender isso. Então agora... Quem que vê aqui agora. E começou a utilizar mais post ups. Vai ser cada vez mais eficaz. Porque agora as pessoas estão mais focadas em defender linha de triplo. Baixo de sexto. Coisas do género. É... Mas... Ele... Ela testou. Ele foi para... Foi para os... Foi para os cavaleiros. Mas assim... Ele se quiser aprender. Isso eu acho que é um pouco de preferência. É o que eu estava a falar. Eu estou com a certeza que ele encontrou alguém. Que falou que ele tem que praticar mais post muro. Menos... Só não quis fazer isso. Naquela altura. Menos... Encontrar a necessidade de aprender isso. Acho que é isso o que está a falar. Menos... Encontrar a necessidade. Acho que vai aprender. Vai começar a pisar mais vezes. E tu Sandio? Eu não tenho muito a dizer do Evan Mobley. Acho que... Dos três jogadores de top que tinham para escolher. É pá... Evan Mobley era o próximo. Eles também não têm nenhum jogador bom para dizer. Não... Essa posição não podemos ocupar. Ah... Então... Evan Mobley entra aí. E... Acho que vai fazer um bom trabalho. Até estar num... Num franchise sem pressão nenhuma. Ah... Com um bom point guard também. Para lhe ajudar. Ah... Darius Garland vai... Vai estar lá com... Uh... Jogador com IQ alto. Ah... Ah... Já falas bem dele, né? Ah... Eu sempre falei bem dele. Haha... There is who? Hahaha... Eu sempre falei bem dele. Tá aí. Bom jogador. Uh... Porque... Eu acho que a surpresa... A maior surpresa do draft para mim começou aí. Espera... Não... Vamos falar da 4th e 5th pick. Da 4th e da 5th pick. Então... Calma. Eu acho que... Quase ninguém... Diria que o Scottie Burns viria primeiro com o Jalen Suggs. É pá... Tipo... Eu pelo menos... Pelo menos... Acredito que sim. É pá... Surpreendeu um bocadinho ver... O Scottie Burns... A ser escolhido primeiro. Que o Jalen Suggs. A minha pergunta é... Para vocês... Qual deles é melhor? Será que o Jalen Suggs não ofereceu garantias... Aos Leptas para ser uma... Uma pick... Uma pick prioritária em... Em relação ao... Ao Scottie Burns. O que é que o Scottie Burns pode trazer para o Toronto? Para além da amizade com o Drake. Eu ouvi dizer... Que... Que... O Jalen Suggs... Fez tank nas entrevistas... Ele para o Toronto Rappers. Que ele não queria ir para o Toronto. Mas... Isso são sempre rumores, né? Da mesma maneira que... Disseram... O Lamello ano passado. Fez tank nas entrevistas... Dos Wolves... E dos... Quem era outra equipa? Dos Warriors, né? Que ele queria mesmo ir aí para os Hornets. Mas é pá... Não sei se são rumores. Nunca vamos saber a verdade. Mas o Scottie Burns, é pá... Eu vou ser sincero... Não conheço muito dos jogadores depois do Top 3. Mas pelo que ouvi dizer... Ele é um jogador que parece ser muito bom defensivamente. Mas que tem muitas questões sobre... Sobre o lançamento dele. Então... É pá... Não sei. O Jalen Suggs, pelo que ouvi dizer... Ele era tipo o líder... De Gonzaga, né? Que foram longe... No... No... No NCAA... E... E... É pá... Pelo que ouvi dizer... Ele era também o líder do balneário. Ele é um jogador que também... Não jogou só basquete. Jogava também futebol americano. E... E... Também tem a visão... E jogava quarterback... Por isso... Em termos de visão e de... Pronto... E de comandar um ataque... Acho que ele tem esse... Tem esse potencial. Mas... Entendo também... As questões todas que tem... Sobre... Sobre o jogo dele. Mas eu acho que ele vai ser um bom jogador. E pá... Score e Bayern não tenho... Não tenho a certeza. Mas também pode vir a ser. Eu acho que... Os dois jogadores estão numa... Numa... Posição um pouco estranha... Em termos do skill set. Ou da... Digo das habilidades que eles estão a trazer. Ah... O Jalen Suggs... Em termos de... 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 De base... Do que eu vejo... O que ele está a trazer... É mais... Mental... Mental do que... Habilidades mesmo dele. Porque... Em termos de... De... De handles... E... Capacidade de dribble... Ele não é grande coisa. Em termos de lançamento... Ele não é grande coisa. Ah... Ele... É bom... É bom a passar. Digo... Ele tem... Boa visão de jogo. A passar... Ah... Ainda comete um pouco... Um pouco de... Algumas turnovers. Isso é normal no colégio. É um jogador jovem. Ah... E... Para o lado... Portanto... Vejo mais mental nele... Do que... Em termos de habilidades... Mesmo como jogador... Não estou... Muito confiante. E... Scotty Barnes... Ah... É outro jogador... Que... Eu vejo mais como um projeto... Do que... Um jogador pronto... Para dar um impacto agora. Porque... Ele sim... Tem... Tem... Atleticismo... E... Tem... Ah... Grandes capacidades defensivas. Mas... Ah... Tirando isso... Em termos de... 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 Capacidades ofensivas... Ele ainda não é muito bom. Ah... Mas... É um jogador com... Com muita energia... Então... Ainda... Tem muito que ele pode... Que ele pode oferecer... Para começar... Do lado... Do lado defensivo... Do lado defensivo... Mas é como eu disse... Não é... Por enquanto ele é só um projeto... E... Vai ter que melhorar ainda... O resto do seu jogo... Ele tem... Tem quantos anos? Deve ter uns... Dezoito ou dezenove... Ele tem tempo para isso... Ah... Já não sei quantos anos é que ele tem... Vocês não acham que... O tipo de jogador que o Suggs é... Apesar dele ter aquela vertente mais... Atletica também... Que o jogador... Pass first player... Cada vez mais está a ser menos... Apetecível para as equipas... Principalmente... Yeah... Point guards em geral... Pass first... Ah... Não estão... Não estão... Não estão... Não estão... Não estão... Na moda nesse momento... Ah... Principalmente... Ninguém... O Lamelo... O Lamelo... O Lamelo... O Lamelo... O que eu ia dizer assim... O Lamelo... O Lamelo... Não é muito de ser pass first... É mais pela capacidade... De... 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 De marcar... Porque... Tu... Até podes ser um jogador que... Passas muito... Mas também saberes marcar... Ok... Tá bom... Es pass first... Mas sabes marcar... Mas agora... És um jogador que passa a bué... Mas marcar é só... Ok... Não consegues ir... Buscar o teu shot... Ah... Não é a mesma coisa... Porque é assim... O... O Suggs... Realmente é um jogador... Que tem um bom atleta... Esse exame... Mas... Ele tem uma coisa... Que não me... Não me... Não me deixa assim... Muito soldo... Muito... Não me vendeu assim... Tanto... Que é... Ele não parece ter um grande... Não parece ter um bom lançamento... Não parece ser aquele lançador... Que eu possa confiar... E tipo... Eu acho que isso... Hoje em dia... Para a NBA... É um dos requisitos... Mais valiosos... Para uma equipa de escolher... Ele tem uma boa capacidade... De passe... E tudo... Muito mais... Não o considero um bom defensor... Eu... Não acho que seja um... Um defensor assim... Uau... E... Acho que em termos de lançamentos... Também deixa muito a desejar... Então... Epá... Eu acho que o que... Valorizou muito... O scout report dele... Pelo menos... Para mim... É a capacidade... De playmaking... Mas... O... O... Fred Van Vliet... Pode não ter a mesma capacidade... De passe... Que o Lonzo Ball... Por exemplo... Mas só pelo facto... De pontuar... De diversas formas... Faz-lhe ser melhor... Do que o Lonzo... Não sei se estão a me entender nessas coisas... Sim... E quando tu marcas... A defesa tem sempre que se perguntar... Ok... Será que ele vai tentar marcar... Ou será que ele vai tentar passar... Ao contrário... Se já souberem... Porque era o caso do Lonzo... Muitas vezes... Já se sabiam... Ok... O Lonzo não está a tentar marcar... Ele está só a tentar passar a bola... Que é... Que é o que eu diria... Que o Lamelo tem... De melhor que o Lonzo... Que é... O Lamelo vai atacar o sexto... Se for preciso... O Lamelo vai lançar... O triplo... Se for preciso... E isso... Faz com que a defesa... Tenha sempre que... Second guess... Tu só teres... Só o facto do defesa... Já teres que pensar... Será que ele vai tentar marcar... Aí já estás a ganhar... E... Epá... Eu tenho confiança no Suggs... Porque... Também é um jogador que... Epá... Parece-me ter um bom... Bom IQ... E... Normalmente se tens um IQ... Consegues... Figure out... É o que é que tens de fazer... E o que é que tens de fazer... E o que é que tens de fazer... Por isso... Cole Anthony... O Suggs... Ah... Cole Anthony... Já tivemos essa... Já tivemos essa discussão... No grupo no outro dia... Mas acho que o ceiling... O ceiling do Jalen Suggs... É mais alto que do Cole Anthony... Precisas de um ponto... Precisas de um... Precisas de um bucket... Precisas de buscar pontos... Deixas em campo... Jalen Suggs... Ou Cole Anthony... Cole... Rápido... Os dois são rooks... Isso não é uma decisão... Não tens de tomar agora... Os dois são points... Então... Faz ver... Com base... Não... Mas tu veste pelo tipo de jogo de um... E o tipo de jogo de outro... Não... Mas... Pode lançar melhor... Mas o outro pode ser melhor... E ter um balanço... Melhor na totalidade... Então... Está aí os dois... Os dois vão jogar... Os dois vão ser teammates... Vão jogar juntos... Eu acho que o Suggs é melhor... É melhor defensivamente... Do que... Do que o Cole Anthony... Então... Também podes ver por esse lado... Quem é que tu preferes ter em campo... Se... Se é um jogador que é melhor defensivamente... Um jogador que é melhor defensivamente... Depende da essa equipe... Faz e tudo... Mas... Vende-se a menos... Se precisares... Se precisares só de um ponto... É pá... Claro que... Em princípio... Em princípio... Se precisares só de um ponto... E precisares de alguém para marcar um ponto... Com o Anthony... Muito provavelmente... Mas... Assim... Overall... É o que eu disse... Acho que o ceiling do Jalen Suggs é mais alto... Vocês não acham que... O fim de Foltz... De Orlando... Não acham que já chegou o fim de Foltz... Em Orlando... A história de Foltz e Orlando acabou de terminar... É bem triste... Porque ele... Até... Até... Aquela lesão... Até estava a jogar... Ok... E... Mas... É capaz... Não sei... É sim... Eu... Sinceramente... Eu acho que... A escolha perfeita... Para os... Para os Orlando... Era o Jonathan comigo... Já vamos chegar até ele... Mas para mim... Acho que... Porque eles precisavam de um Small Forward... Eles precisavam de um... Acho que o Small Forward deles... Quem é? O... O... O Enes? Eles precisavam de qualquer pessoa... Sim... Mas tipo... Eu acho que o Jonathan... Acho que em termos de Gordes... Ainda dá... Para gerir... Eu acho que o Jonathan comigo... Era... Uma melhor... Uma melhor opção... Eu... Como já vos disse... Antes... Eu tenho as minhas dúvidas... Sobre o Flamingham... Mas... Eu percebo... Eu percebo porque... Da hype... O que as pessoas estão a falar... Mas... Eu não sei... Estou um bocado... Do Kuminga... Não tem muito... Ele e o Scottie Barnes... Não foram colegas... Eu não sei... Só que o Scottie Barnes... O Scottie Barnes ainda tem... Um bocado... Uma coisa que o Kuminga... Não tem né... Que é... O fato de ele ser boa... É bom defensivamente... E poder... Boa o Handball... Kuminga é coisa... É do Congo... Não... O Kuminga é coisa... É da D-League também... Jogou é com... Jalen Green... Sim... Com Jalen Green... Scottie Barnes foi colega do Cade, do Moses Moody. Como é que o Perkins sabe dizer? Moses Moody, Moses Moody, Moses Moody. Agora, vamos entrar para o pico mais polêmico do Top 10. Pico dos OKC. Sam Presti, será que vai surpreender mais uma vez? Ou é a primeira vez que vamos dizer que Sam Presti errou? Perceberam o move? Para começar. O nome do homem é Josh Gedi. Eu não sabia quem era o Top. Ele foi MVP da Turquia, né? Não foi nada. Ele estava jogando na Liga Australiana, né? Foi Rookie of the Year na Austrália. Ah, ok, ok, peço desculpa. E... Opa... Estava a mostrar uns... O... O... Estava a dizer as fraquezas dele... Esforços nas fraquezas. Estava a dizer que é drible, passos, lançamento, defesa. Estava a dizer, ok, basicamente... Atleticism. Atleticism, ok. Basicamente, a fraqueza dele é basquete. Mas... Eu não sei. Eu não sei qual era o... 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 Projected... Para ele. Ah... Não sei se era Top 10 ou será que... Mas... Os highlights que eu vi dele eram ok. Ele parece ser um jogador inteligente. Conseguiu ser Rookie of the Year na Austrália. Não sei se Lamelo foi o Rookie of the Year. Mas jogou bem na Austrália. Deu-se bem na NBA. Ah... Epa... Acho que o... O miúdo pareceu jogar bem. Mas é... Mas no entanto... São... São highlights. Tem que ver mais... Ah... Lowlights, acho. Mas... Ah... Não vamos valorizar assim tanto... Ah... MVP da Austrália. O Bogart já foi MVP da Austrália. Por exemplo. Acho que ele sempre foi MVP. O Sam estava a dizer que ele foi só Rookie of the Year. Ah... Rookie of the Year. Não, não. Só está a dizer os prêmios. Está a dizer só os prêmios. Não... Não dá para valorizar assim tantos prêmios. O Bogart foi MVP. Isso para mim diz muito. É... Mas acham que o Sam Presti vai... Vai calar-nos a boca daqui a alguns anos. Ah... Eu acho que... É um daqueles jogadores como o Sam disse a bocado. Que é um projeto. Que ele provavelmente não vai ser... Vai chegar e vai já ser... Os... Os OKC também. Então... É pá... Como nós vimos. Eles estavam dispostos a trocar o Shay. Pelo... Pela First Pick. Shay... Shay... Tudo bem. Ah... Piaf. O SGA, pronto. Ah... Estavam dispostos a trocá-lo a ele. Então acho que eles estão mesmo... Eles acreditam que o SGA é um bom jogador. Mas que se tiverem uma oportunidade de conseguir um jogador melhor. Que eles não se importam de mexer. Eu acho que vai ser a mesma coisa com esse jogador. Eles estão a escolher jogadores que são assim projetos. Já tenho andado a escolher. O ano passado... Acho que foi... Acho que foi ano passado que escolheram o Sefsky. Ok... Esse gajo... Eu nunca vi nenhum jogador assim. Um jogador sem medo de lançar. A bola se toca nas mãos dele. É impressionante. Ele vai lançar a bola. Contessa? Não acontece. Eu acho que ele lançou tipo 30... 30 e qualquer coisa por cento na season. Se não estou em erro. E basicamente deram-lhe green light. Porque os OKC também não queriam ganhar. Então eu acho que... Eles têm esse... Eu não sei como é que se chama em português. Mas têm esse leeway. Ou seja... Tão confortáveis a escolher os jogadores que são projetos. Porque eles não estão interessados a ganhar agora. E... É pá... Estou para ver o Sam Price. E faz... Costuma fazer boas picos. Ele é que escolheu... Foi ele que escolheu Harden e o Edson Brook, né? Ibaka. É... Mas quem é que eles tiveram? Sabonis. É... Reggie Jackson. Entre outros. Cady não sei. Cady não sei. Mas que é que também foi ele. Mas já. Hum... Não sei. Acho que... Vamos... É bom esperar para ver. Eu também acho que... Nunca é bom estar já a dizer esses putos. Não, não. Não vai conseguir ser bom jogador. Não vai conseguir ser bom jogador. Não vai conseguir ser bom jogador. Sexta trick! Mas... Todos os jogadores que vieram depois... Eu não sei. Não sei se... Se vão ser os jogadores que... Que... Que mudam necessariamente um franchise. Então... Epá. Quem é que vai seguir? Foi o Kuminga. Depois mais quem? O Frens Wagner. O Frens Wagner. E aí... E aí... E aí... Eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer uma coisa. Os Warriors... Ganharam uma bênção. Para mim foi uma bênção. Porque assim... Eu acho que os Warriors nunca pensaram que iam ficar com Jonathan Kuminga na sétima. Jonathan Kuminga para mim... Ter caído na sétima. Foi uma surpresa. Pelo... Pela... Pela... Hã? Pelo que eu vi... Ele nunca... Nunca iria top 5. Não. Top 5 não. Mas eu acreditaria que foi de caso tipo top... Fosse tipo para sexta pick. Epá. É. Não sei. Como eu disse já no grupo. Estou um bocado do Kuminga. Não tenho... Tem as minhas... Reservas. Não. Reservas? Reservas. Sobre... Sobre o talento. Não o talento. Mas sobre... Sobre a qualidade dele. E... Epá. É um jogador jovem. Aí para os Warriors. Os Warriors é uma equipa que... Quer ganhar agora. E nós vimos ano passado com o James Weisman. Epá. É um bocado complicado integrar os rookies... No sistema deles. Especialmente. Epá. Pode dizer. É verdade. O Kuminga também já jogou profissionalmente na G League. Então tem um outro... Ah... Tem um outro entendimento de ajudar profissionalmente. Mas continua a ser um bocado. Ele tem o quê? Sonny disse. Tem 13 anos, né? É. Os Warriors ainda pegam nessa... Nessas... Nessas... No... No Moodie... No Moses. Qualquer coisa. E... Depois... Acabam por fazer uma trade. Ou vão apostar... No... No development dos homens. Nós sabemos que coisas querem ganhar agora Então depende de quem também está disponível Mas também ganhar agora com quem? Ben Simmons? Não, com a gente vai fazer os dois Também trocar para ganhar Ben Simmons não está a fazer boa troca Tecnicamente eles têm boa Eles têm boa equipa para Para disputar Se jogarem Comigo não precisa de ser muito bom Tem Steph Steph Clay O Higgins já são três Três guards wings aceitáveis Depois o Kuming Pode não Até não coisa Pode não jogar muito Depois tens o Draymond Que ofensivamente Já não é o que era Mas tendencialmente acho que ele continua um muito bom jogador E depois tens o Wiseman Embora não tenha jogado muito ano passado Acho que ele tem muito potencial Se adicionar tipo vets e etc Só o Assim primeira e segunda equipa dos Warriors Já está tipo Tendo em conta que o Klay está em volta agora Iam ter Steph, Klay, Higgins, Draymond e Wiseman Para começar Depois Tinha o Jordan Poole Que começou a jogar bem Na season passada No fim da season passada Estava muito bem Tem o Toscano Que reassinou Tocano Reassinou E depois adicionam lá o Moody Moses Moody Moses Moody Adicionam Moody 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 Não é um centro de outro mundo Mas é um centro que é experiente E aí tem pessoas que ainda disseram Também tem o Pascal Para adicionar aí O Pascual O quem? Não conheço Esse é muito podre Tem que lhe despachar Grande intrujão Esse gajo Esse gajo é muito podre Meu Ei meu Deus do céu O Fala Também tem o puto italiano O O Nicomanian Nicomanian Que ainda não O ano passado não jogou muito Mas De Liga Não jogou Mas Na universidade E no High school Mostrou Ser talentoso Espero que Ele jogue melhor Essa season Mas já Acho que o Death Chart Dos Warriors Está bom E ainda pode adicionar Mais pessoas Lí a pouco Que O Igor Dalla É capaz De voltar Para os Warriors Agora Que já Não vai voltar Para os Heat Agora Tipo Para terminar Dessa secção Do draft Tipo Tem Franz Wagner Que foi para os Magic Davin Mitchell Que foi para os Kings E Qualquer coisa Williams Que veio da Do Do Canyon Da escola Da escola Do Browning Sierra Canyon A minha pergunta É Tem alguma coisa Assim significativa Para dizer Dessas três Piques Ou acham Que a partir Da sétima Dentro Do top 10 Já é Muito Vamos ver O que vai dar A partir Da quinta Para mim Já é um bocado Vamos ver O que vai dar É justo Eu valorizo Cominga Mas desvalorizo A pique Do Sam Presti E as do oitavo Para baixo Eu acho Que o Duarte Podia sair mais cedo Principalmente Para os Pelicans Que estão a procurar Point Guard Mas eles querem O Kyle Lowry Então Não sei Que tipo de jogador É o O Ziar E o Ziar Williams Acho que tem Muitas dúvidas Desse jogador O Franz Wagner Vai jogar Com o Mo Wagner Os dois estão na Mãe equipa Tá bom para ele O Mo Wagner Tá na mesma equipa Também está Nos Orlando E Davion Mitchell Eu ouvi dizer Que é Um especialista Defensivo Também Não Mas Já vamos tocar Não vamos falar Do Davion Mitchell Agora Porque vamos falar Na secção Das trades Porque eu tenho aqui Um pensamento Muito interessante Das trades Por causa Do Davion Mitchell Olha Nisso Então só não faz Eu vou adicionar Isso Porque o Sone já falou bem Quem foi para os Kings E para o Orlando Está lixado É o que eu disse Assim Eu Eu fico feliz Mas eu fico Um tempo triste Porque Nenhum jovem Merece ser treinado Pelo Luke Walton Nenhum Nenhum jovem Não há um jovem Que diga Que evoluiu Ao lado do Luke Walton Luke Walton Só estraga os jogadores Mas pronto Está a estragar o Fox Deu cabo Do Hill Epá Eu digo O Luke Deu cabo Do Morvan Bagley Epá O Luke Walton Tem que deixar de treinar O que eu digo O Luke Walton Tem que ser treinador Qualquer pessoa pode ser treinador Facilmente Tanto treinador Eu também não entendo Como é que eles continuam a existir tanto nele Dependo que Não está a ver resultados Mas a organização dos Kings Eu acho Sem dúvida Deve ser a pior organização da NBA Num momento Entre eles e os Pelicans Eu tenho quase a certeza Eu tenho quase a certeza Tipo Os Kings São os Pelicans Só que sem terem a maior sorte de todas Que os Pelicans Se vieram duas vezes Conseguiram dois dos melhores First picks dos últimos anos E agora? E agora? Não 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 Eu ia passar para uma cena Parece que tivesse acabado Como deste uma pausa Não É Uma pausa De Lionel Paulo Não Era só para dizer Que Epá Os Kings Mesmo Mas estamos aqui a torcer Pelo Pelo Nimes E Só que é um bocado triste Porque os Kings Também fizeram uma trade Para adquirir Tristan Thompson Que Epá Não sei Tem alguma esperança Que eles possam Wave Mas Não veio Eu acho que eles precisavam De um backup center No ano passado Também Então acho que ele veio Mesmo para ficar É Assim E agora para terminar Esta parte Para vocês Quem foram Quem foram Os vencedores Ou quem foi O vencedor Da noite De draft Os Knicks Estou a falar sério É O segundo Segundo round pick Dos Knicks Deuce McBridge De Ancon No Kate Cunningham Esta é uma fala séria Esta é uma fala séria Deuce McBridge De Ancon No Kate Cunningham Ele fez Lock up Lança Lança melhor Acho que Foi dos jogadores Que lançou Tipo Foi tipo Top 3 De todos os jogadores Que lançaram 100 triples O cara está a falar Estou a Mas Foi algo Foi um start Assim do gênero Dos jogadores Que lançaram 100 triples Ele lançou Tem algo E o Grimes Qual é o nome dele Quentin Grimes Ok O Grimes Foi o melhor Jogador No draft combine Era um jogador Que jogava ok No primeiro ano Depois no segundo ano Conseguiu elevar o jogo Para ser uma Uma first round pick Que quer dizer Que é um jogador Que é dedicado E Então acho que Os Knicks ganharam Ganharam isso E os Warriors Ok Os Warriors Também Para casa Também acho André Para mim Os grandes vencedores Eu diria que são Os Cavs Porque se vocês pensarem bem Se os Cavs Se os Rockets Por exemplo Escolhem o Evan Mobley Eu não sei se os Cavs Tinha um plano B Porque Eles Aí vão levar o Jalen Green E Vai chegar com uma equipa Cheia de bases E Epá O Jalen Green É aquele jogador Que não te faz Não escolher Mas acho que As criei Boi de problemas E o Colin Sexton Já sabemos Mais ou menos Como é que é o estilo dele Também há Acho que o Evan Mobley Até acaba por fazer Algum sentido Para a equipa deles Então acho que Eles são winners Aí De resto Acho que Sem dúvida Um dos grandes winners Também Acabam por ser Os Magic Não pela pick Do Wagner Mas pelo Suggs Eu acho que é um jogador Que tem um bom potencial Para ser um bom jogador No futuro E também O winner do draft É os Bulls Porque eu Sinceramente Não vejo esse Franz Wagner A ser assim Um jogador de outro mundo Por isso o facto De ter uma esperança A pick Até nem me doeu Assim tanto Como eu estava Espera que fosse doer Ah O maior winner De todos Do draft Também no Portugal E o Barra Olha Bem dito Não André Sim senhor Sim senhor O maior Maior vencedor Foi Portugal Sim senhor Sim senhor Portugal Principalmente Minhas Claro Não Fala Tu dicas É dar pausa Estilo Vila Não Eu disse Eu disse Principalmente O Nimias Ele é que é O grande vencedor Porque temos que realçar Portugal Venceu Mas Quem conseguiu Isso mesmo Foi ele O trabalho O trabalho Deu E eu Estou tipo Andaste a ver As entrevistas E ficaste Com o timing Da pausa De um certo Entrevistar É o lego Acho que não está a te compreender Não sei se esqueces Não estou por mim Não estou por mim Nice É, acho que é o Miss Warriors também, tiveram a sorte de calhar com o Dominguez É, o que é isso? Wizards, o pico deles foi mais ou menos Eu não estou nem a favor, nem em conta, todo tipo de mob deram Quanto tempo vocês não escolhem bem? Wizards, escolheram quem? Corey Crissett Não, podem buscar o Meira Chura Ah, vão buscar os cobertanos Eu vou defender mais ou menos O que? Vão não buscar um outro Bertrands Não, mas eu acho que você defende bem Você foi colega do Jalen Suggs Ah, o Chris Tepp Corey Crissett Crissett É isso mesmo, é esse nome bem estranho O homem que anda com cão, acho que é esse Depois do Moodie Moses Moodie É assim, eu acho que para mim os maiores vencedores foram os Golden State Porque eu acho que, é pá, para a sétima pique Conseguiram encontrar um excelente jogador Dentro daquilo que falta para o sistema dos Warriors Os Warriors sempre tiveram falta de um bom wing guy Desde a saída do Iguadala Eu acho que o Kuminga vem ajudando nesse aspecto Ahn E depois trouxeram o Moses Que tem um bom wingspan e que ajuda no trabalho defensivo também E não é assim tão mal Ahn E depois, outro grande vencedor para mim Que foram os Rockets Um porque conseguiram trazer do banco o Garuba Conseguem trazer o Garuba Um jovem que vem Um jovem que vem do Real Madrid E o Real Madrid já mandou o Luka Já mandou o Campas O Real Madrid está da caga Está à espera dos do Barcelona Já houve tempo dos do Barcelona Agora já está bom Como assim olha o desrespeito Oh bro Tirando os irmãos Tirando os irmãos Gasol Leandro Balmaro Foi drafted o ano passado O que? Bolsonaro Leandro Balmaro Foi tipo o top Acho que foi Lottery o ano passado Mas Por causa do Covid Teve que estender o contrato E também o puto Segundo round que os Knicks escolheram Está em assinão com o Barcelona Está bem Irrelevante Assinou com o Barcelona O que fez do Barcelona Assinou com o Barcelona Vai fazer uma season no Barcelona Só vem próximo ano E depois Dos Dos Rockets Eu diria que Os Hornets também foram Uns grandes vencedores Acabaram por tornar a equipa deles Mais divertida E mais Atraente para ver Para mim Eu concordo com o dos Rockets Mas não pelo Garuba Porque Garuba Não me pareceu muito interessante Mas Para vir do banco Independentemente Se calhar até vai ser bom Mas não me pareceu muito interessante Mas o Jay Gap Era um jogador com muita hype Porque eu quero ver o que ele vai fazer Muita gente está feliz por ele ser Draft Agora É que eu estou a ver Os Rockets estão aí com uma confusão E vamos aproveitar com os Rockets entrar para o Off Season E aí Os Rockets estão aí com uma Acho que Deus começou pela primeira trade, não? Hum? É lei count Primeira trade Uhhh qual? A primeira trade que aconteceu logo no dia do draft E aí E aí E aí E aí